Bom, queria me apresentar aqui, eu sou o Maurício, eu sou o Jeff Terminer do Cocorrentes lá de São Paulo. Então se vocês estiverem em São Paulo, quiserem participar de um evento como esse, é toda a última quinta-feira do mês, exceto nesse mês de outubro, que vai ser a última terça. A gente tem um evento igualzinho lá, com as palestras, com o mundo, né, porquinha, bem legal. E eu vim hoje aqui pra falar sobre esse carinha legal, um framework da Apple, que é o Sprite Kit. Ele é um framework que a Apple fez pra gente fazer, eu não posso falar, fazer jogos ali. É um framework pra gente criar experiências 2D, que podem ter física, iluminação, e é um cara de... A playlist é assim? Eu esqueci de pausar a playlist, obrigado. Aê, boa. Obrigado. Isso aí é estratégia de ponte. Então, e ele é um framework de alta performance, ele é feito baseado no Metal. E ele é multiplataforma. É multiplataforma dentro da Apple. Ele funciona no... A Apple não ia fazer um negócio que roda enxurrar no Android. Mas ele funciona no Mac, ele funciona no iOS, funciona no TVOS, funciona até no WatchOS. Você vai escrever um código, ele vai sair, tipo, com poucas mudanças, ele vai funcionar em todos esses lugares. Eu comentei antes de experiências, porque, por exemplo, um dos projetos mais interessantes que eu conheço com o Sprite Kit, é esse cara aqui. Teve um desenvolvedor lá da Irlanda, que ele fez um... Ele fez um app que é, tipo, o relógio do seu Echo Watch, só que você pode criar o seu próprio relógio. Tem algumas configurações que você pode alterar no seu Echo Watch pra sempre que você ver o braço, ao invés dele entrar no relógio de verdade do relógio. Ele entra direto nesse app que imita um relógio. Até o WatchOS 5, ele também tinha umas gambiarras muito loucas pra esconder o tempo, que fica na parte de cima. Que todo app de Apple Watch tem esse tempo. E aí ele... E aí, mas no WatchOS 6 eles quebraram isso. E o legal é que quem já usou o simulador do Apple Watch sabe que ele é um pouquinho complicado, às vezes. Então ele fez a mesma versão desse projeto pra Mac. Pra ajudar ele enquanto ele tava desenvolvendo isso. E é bem legal, tipo, ele consegue... Você consegue alterar a Watch Face em tempo de execução e tal. E ele realmente vira um aplicativo separado dentro do Watch. Que você consegue usar, se você tem uma conta de desenvolvedores, consegue compilar. E aí você muda a cara do seu relógio. Mas a talk que eu vou falar aqui pra vocês é pro... Pro uso mais comum do SparkKate, que é pra fazer jogos. Mas primeiro eu preciso... Eu quero definir o que vai ser um jogo pra minha talk. Pra gente não sair fazendo coisas malucas e absolutamente grandes. E a gente passar uma semana aqui explicando coisas pra vocês. Eu quero que o meu jogo tenha um personagem. Esse personagem pode correr, pular, o que for. Eu quero que esse meu personagem tenha vida. Que ele possa ser machucado, coisas assim. E até morrer, se eu jogou o meu jogo ruim. Eu quero que esse meu jogo aconteça em algum lugar. E esse lugar precisa de coisas pra machucar o meu personagem. Porque senão não tem por que ter a vida. E por que não colocar música no jogo até... Eu acho importante, efeitos sonoros e tudo mais é bem legal. Agora que eu sei o que eu quero, vamos voltar lá pro SpriteKit. O SpriteKit funciona de um jeito meio que assim. Ele tem... Ele tem nós, né? E o tipo básico dessa árvore que ele meio que usa é o SKNode. Todo objeto que tem pra baixo, também é o SKNode. E ele tem nele lá uma... Direto no próprio objeto do SKNode, ele já tem as referências pro objeto pai dele. E pra todos os objetos filhos que ele vai ter. E, assim, na minha experiência, uma das formas mais legais de a gente fazer a comunicação entre esses objetos, é usando esse pattern bem legal que é o Chain of Responsibility. A gente organiza esses objetos em uma cadeia, que o SpriteKit já faz pra gente isso, né? E esses objetos, eles vão propagar eventos pra frente. Então, e esses eventos, eles podem ser escutados, eles podem ser... Os meus nós podem reagir a esse evento. E eles podem... Tá dado um determinado evento até modificar esse evento e passar ele pra frente pros próximos objetos. É um pattern bem legal. E eu achei, assim, bem prático de usar com o SpriteKit. Então, só que, assim, eu queria ter uma interface padrão pra isso. Então, eu criei um... Eu estendi o meu SKNode pra ter um handler. Onde ele verificar, ah, não tenho filhos, eu não faço nada. Se não, eu não passo o evento. Porque, assim, quando eu criar um nó, e se esse nó eu não quero que ele tenha... Que ele tenha algum evento, ele ainda consegue participar da cadeia. E se eu preciso, eu só implemento a minha subclasse do SKNode, mando ele fazer as coisas. Se eu quiser propagar o evento pra frente, eu mando. Se não, eu nem preciso ter o super.handle lá. É bem legal. Mas, como que isso vai me ajudar a fazer um jogo? Um jogo não é um monte de objetos no Marvel. Um jogo tem imagens, ele tem som, ele tem efeitos. O SpriteKit, ele dá um monte de subclasses nesse nó. Que a gente pode usar, e cada uma delas tem a sua, digamos, serventia diferente. O próprio SKNode, ele é um objeto base. Aí a gente tem, por exemplo, o SpriteNode, que ele mostra uma imagem na tela. A gente tem o CameraNode, que ele define qual porção do mundo do meu jogo vai ser visto. Eu tenho também o LabelNode, que é pra mostrar um texto na tela. E por aí vai. Agora eu vou dar um exemplo de como que eu usaria esses caras pra fazer o meu jogo. E pra isso a gente tem que voltar lá naquela estrutura que a gente tinha antes. Vamos começar, vou simplificar um pouquinho mais e ir pra minha raiz. Eu falei que eu queria fazer um jogo que tinha um personagem. O meu jogo, meu personagem, ele vai ter vida. Ele vai existir em um lugar. Esse lugar tem coisas que podem machucar o meu personagem. E vai ter som no jogo também. Mas, por exemplo, ali eu tenho uma separação bem grande dessas coisas. Por quê? Porque se eu quiser, eu posso fazer, sei lá, o meu jogo agora tem um modo pacífico, onde não tem coisas que machucam o meu personagem. Ou então, sei lá, eu quero trocar o personagem. É um jeito, eu consigo fazer isso de um jeito bem fácil. Inclusive, vou mostrar pra vocês mais tarde uma implementação bem legal que vai ser muito simples e já vou conseguir fazer uma boa mudança no jogo. Eu também preciso, tipo, os nós eles propagam pra frente, mas eu também preciso que os meus pais possam reagir. Então, eu fiz também um método que explicitamente sobe os eventos. E tudo que vai acontecer no meu jogo pode acontecer de um jeito que, se eu precisar, eu posso ter um elemento na minha árvore que não é parte do Sprite Kit. Mas ele também pode reagir e propagar eventos. Quero focar agora no único nó. Que vai ser, sei lá, digamos que é o da minha personagem. Coloquei a minha personagem na tela lá com o Sprite Mode, mas eu preciso que ela corra. Pra ela correr, pra ela realizar ações, eu tenho até as imagens, assim, tipo, que formariam a animação dela correndo. Mas eu ainda não tenho como fazer isso realmente ter algum sentido no jogo. É aí que entra a Sprite Kit Action. Que elas, basicamente, são operações que eu posso realizar dentro do meu próprio nó. Então, aqui como um exemplo, eu animei minha personagem com esse trecho de código. Que, inclusive, dá até pra limpar algumas coisas aí. Mas é um trecho de código bem simples. Eu crio aquela minha animação de corrida com uma sequência de frames. São aquelas três imagens. E cada uma delas precisa ter um tempo pra estar na tela. Depois disso, eu crio uma sequência disso com a animação. A animação que eu criei e ela, ao contrário, pra acontecer logo em seguida. Porque eu tenho poucas imagens. E se eu só voltar pro primeiro direto, fica esquisito. Então, eu fico um, dois, três, três, dois, um, um, dois, três, três, dois, um. Nas imagens. E aí eu começo a alinhar essas ações e criar ações que recebem ações. Eu tenho aqui uma ação que refete a ação que eu passar pra ela pra sempre. E aí lá embaixo eu mando o meu nó executar essa ação. Inclusive, aquilo que eu comentei mais cedo, que dava pra limpar o código, eu consigo remover as ações, eu consigo guardar a referência das minhas ações. Se eu tenho alguma ação muito complexa, ou alguma ação que eu precise alterar em runtime, eu consigo fazer isso. E eu também posso ter uma ação que, quando ela terminar, eu consigo executar um bloco de código. É bem legal. Esses objetos, eles vão interagir entre si com a parte de física do Sparkit. E se a gente voltar lá pra nossa estrutura, agora tem um objeto muito importante, que é a raiz da estrutura toda, que é a nossa cena. A cena, ela agrega todos os conteúdos, que é todos os nós, filhos, que a gente vai colocar lá. E ela tem um lifecycle próprio. Onde ela executa a física, ela faz as constraints de layout que eu tiver na tela, ela passa pra view, pra isso ser renderizado, de fato, na tela do meu device. E tudo isso eu posso usar, eu posso criar um evento e propagar isso pros meus filhos, caso seja necessário. E aí os meus filhos, eles vão conter, eles vão configurar pra eles mesmos um physics body. E aí ele, com esse physics body, ele precisa configurar, por exemplo, qual é a massa do meu objeto, qual é a densidade. Com isso eu consigo também aplicar forças, impulso. E também tem uma parte muito importante, que eu preciso, um corpo, ele precisa definir quem ele é e com quem ele vai interagir no mundo. Por exemplo, o meu personagem, ele precisa encostar no chão. Então eu consigo, eu preciso definir a categoria a qual ele pertence, e onde que ele vai, a collision beat mask ali no caso, onde ele vai colidir. Ou então, por exemplo, eu tenho um efeito de chuva no meu jogo, que eu quero que ele não tenha nenhuma interação com o jogador, mas ele pode bater no chão e realizar uma animação diferente. E assim, aí você separa tudo o que acontece no seu jogo dentro dessas categorias, e os seus objetos podem ir se configurando com isso. Essa é toda a parte, tipo, falando assim bem por cima, né, tem muito mais coisa por baixo, mas pra gente conseguir construir um jogo básico com o Spark Kit, isso aí já é o suficiente. E agora eu vou mostrar um pouco do código rodando mesmo do jogo, pra gente ver como é fácil, por exemplo, criar coisas novas dentro disso, fazer, por exemplo, eu trouxe um controle do Playstation aqui pra fazer o meu personagem pular, ao invés de ter que ficar tocando na tela. E vocês vão ver que é muito simples de fazer isso. Uma tela, beleza? Beleza? Então, eu vou... Eu vou vir aqui pro meu projeto. Tá dando pra ver aí, galera? Ou vocês preferem que eu deixe maior? Maior. Vamos pro large, então. Tá. Eu vou... Eu vou implementar agora o suporte ao controle. Eu tenho aqui, essa aqui é a minha cena. No começo dela eu instancio tudo o que eu preciso, então eu tenho um nó que serve pra controlar o meu personagem. Ele tem a vida que o meu personagem vai ter e ele também tem como um filho dele o personagem em si. Uma coisa que eu consigo fazer muito fácil aqui, por exemplo, é alterar o nome do sprite do meu personagem. Eu tinha aquele personagem lá, eu tinha aquele personagem lá, ele tem todas as animações que ele precisa ter. Ele tem todas as animações que ele precisa ter. Eu fiz um padrão de nome aqui pra gente poder trocar isso bem mais fácil. E aí eu só vou... E aí eu só vou... deixa eu ver... Eu tenho aqui a minha personagem... Eu vou pegar aqui... Eu vou pegar aqui... E aí... Voltou. Voltou da primeira. E aí... E aí... E aí... E aí não, agora... Passou... Passou... Eu coloquei aqui... As poses da minha outra personagem... Falhou de novo, aí... Boa! Agora a chuca, né? É, boa! Não, não rolou! Não rolou! Está pendurado aí o adaptador, não? É! Cuidado, você está puxando o celular também. Uh! Puxa de um quebra-viola. Agora eu só preciso copiar o... É, voltou. Voltou? O nome da minha personagem, só deixa eu... Ah! Uma coisa bem legal, eu tinha falado pra vocês que ele é multiplataforma. É, eu tenho aqui, eu estou com um app só de IOS rodando, mas ele está habilitado com o Mac Catalyst. Então se eu mandar rodar ele aqui... Ele... Em teoria... Vai... Vilar... E... Aparecer... A qualquer momento. Pode aparecer ou não? Ah, e agora vê. Então eu tenho aqui a minha personagem, ela corre já, ela pula, eu já deixei algumas coisas prontas. Se ela entrar em contato com o Cacto, ela perde um ponto de vida. Ela tem três pontos de vida só, então a hora que ela chegar no terceiro ela morre. Eu tenho uma passãozinha de morte. E... Agora eu quero trocar o... Peraí, ó. Quero trocar as partes do meu personagem. Certo. Coloquei o nome... O nome da minha outra imagem lá, o app já está preparado. Claro. E assim, muito tranquilo, eu consigo... Se eu quiser ter uma tela, por exemplo, de seleção de personagem no meu jogo, aonde eu posso escolher entre um ou outro, é muito simples. É só trocar o nome lá, ele já tem todas as... as coisas prontas dele. E agora eu vou fazer uma coisa bem legal, que é eu vou colocar um suporte pra controle no meu jogo, com o controle do Play 4. iOS 13? O... Não, ele funciona... É... O controle do Play 4 especificamente só funciona no iOS 13, mas o código em si funciona, acho que do 7 ou do 8 pra frente. só que boa sorte encontrando um controle que seja compatível. Então vamos lá fazer o meu... GameController... O meu GameController... Ele... Eu preciso usar a biblioteca do próprio GameController mesmo, o GameController, não faz parte do SpriteKit. É... Ele pode interagir, inclusive, com outras... com outros... ah... Frameworks. Sei lá, eu quero... ter uma view escondida dentro do meu app, que só aparece... se o cara ligar um controle e fizer o Konami Code lá. Você pode? Eu tenho um protocolo, que é o EventHandler, que tem aqueles métodos que eu tinha estendido o SpriteKit, pra reagir aos eventos e essas coisas que ele precisa. Eu preciso de uma referência ao meu... ao meu pai, o objeto pai, que também vai ser um EventHandler. e eu também... e aqui é legal, porque agora começa o código do controle em si. Eu preciso de um controle. É... Eu vou... fazer uma inicialização aqui, pra receber o... e agora... pra implementar o controle em si, eu preciso... é... escutar uma notification, que diz se o controle foi conectado no meu... no meu device. Então, eu vou... adicionar uns outros servers aqui. Opa! Beleza! Toda vez que alguém conectar um controle... no meu no meu device ele vai rodar esse método do setup input o setup input vai ser bem simples eu vou pegar eu preciso guardar a referência ao meu controle e o framework de controle, você pode ligar vários controles no seu device mas pra simplificar as coisas aqui eu vou pegar sempre o primeiro controle que for conectado e aí eu vou pegar ali o gamepad existem dois tipos de gamepad que você pode conectar no no seu device que é o micro gamepad e o extended gamepad o controle do playstation ele é um extended gamepad aí eu vou pegar o botão o o A ele é o o game controller ele segue meio que a lógica do controle do xbox então o controle, o botão de baixo ou é o A ele seria o x aqui no playstation então é ele que eu tenho que escutar no no game controller e aí ele recebe essa cloja e retorna alguns alguns elementos alguns objetos pra mim poder fazer as minhas ações as minhas ações por exemplo o que eu vou usar aqui que é o pressed essa cloja ela vai ser chamada quando eu descer tipo no apertar o botão pra baixo e soltar mas eu não quero tipo que o meu funcione as duas vezes então eu vou fazer aqui um if pressed e aí eu vou criar um evento que eu já tenho aqui eu tenho vários tipos de evento que eu posso propagar dentro do meu do meu jogo e aí o evento de interação eu posso passar por exemplo um tap eu quero que o o meu controle faça como se fosse um tap no jogo fazendo isso eu passo o evento pro meu pai o objeto pai e é isso quando eu for rodar o jogo aqui no no meu iPad no Mac beleza agora deixa eu parar aqui a hora que eu for rodar o jogo no meu iPad eu consigo já se ligar o controle tem a hora que ele conectou eu morro eu não programei o estado de reset do jogo então ele tem que fazer na mão mas enfim a hora que eu clicar aqui opa desligou o controle também eu acho que eu nunca revei a bateria do controle se instanciou né aí aí ele eu clico aqui e ela pulga lá é bem legal tipo aquelas linhas de código bem simples eu consegui fazer isso eu não instanciei você estava perguntando se eu instanciei o controle na cena né não faltou isso mas é rapidinho a gente vem aqui na cena eu tenho o método onde eu faço os meus controles os meus controllers no caso as coisas que controlam o meu jogo mexer no cabo fica muito esse cabo está difícil peraí deixa eu apoiar o pé aqui embaixo e aí quando eu guardar essa minha referência ele vai funcionar eu mostrei ele já compilado no iPad porque se eu fizer isso aqui mandar ele compilar direto no iPad vocês vão ver se isso funcionar eu não sei se eu vou ficar feliz ou se eu vou ficar triste mas o Xcode deve crachar então eu já tinha compilado o jogo antes aqui enfim voltando lá para o Xcode uma outra coisa que eu queria fazer era implementar som vocês viram que o meu jogo não tem som nenhum e eu vou mostrar para vocês que tipo é bem rápido e o som do meu jogo vai fazer parte do Sprite Pit mesmo eu consigo fazer um a gente usa o SK Audio Load para fazer todo esse para fazer esse controle do som então eu vou criar mais um objeto aqui que é o Audio Controller meu Audio Controller ele não vai ser o nó que vai ter o áudio eu quero que ele possa controlar vários tipos de áudio que eu vou ter no meu jogo então eu fiz com que ele seja realmente só um nó e eu vou fazer um método para ele já carregar um áudio logo que eu começar o jogo eu vou pegar eu tenho um áudio tem dois áudios aqui no meu desktop já preparados o atual que eu vou adicionar no meu projeto deixa eu ver se eles pegaram a diferença certinho pegaram ok agora eu preciso carregar o áudio de dentro do meu de dentro do meu projeto e aí com isso eu posso pegar instanciar um SQL de um múvio com ele ele fazer um pouco de configuração aqui porque todo nó ele tem uma posição e o nó de áudio ele também tem uma posição então se o meu nó ele está tipo sei lá um pouco mais para a esquerda da minha cena o Sprite Kit ele já coloca tipo ele já faz a separação do áudio para a gente e agora eu vou fazer a mesma coisa para o som de morte é bem bem simplesão aqui a única coisa que eu preciso é que antes eu preciso que os meus filhos parem de tocar música porque senão ele vai continuar tocando a música de fundo vai dar o som eu quero que seja a última coisa aí eu passo uma ação de parar para todo mundo lá todos os objetos são os meus filhos e como esse áudio de morte eu só quero que ele rode uma vez senão ele vai ficar morrendo o tempo todo isso é meio ruim eu também preciso só um pouquinho né eu também preciso mandar o meu preciso mandar ele tocar esse som tendo feito isso agora eu só preciso instanciar de fato o meu áudio controle aqui e escutar o evento que eu propago de morte aí vem toda aquela parte dos eventos eu vou dar um override no meu no meu handle e mandar ele tocar o som de morte quando eu morrer meio meio dark isso não, não, não não, não ele vai crachar no Mac bonitinho mudou se tudo der certo ele toca começa a tocar a música só um pontual só um pontual só um pontual mas é isso aí como vocês viram como vocês viram para fazer para fazer as coisas terem algum tipo de reação as coisas que acontecem no meu jogo é bem simples eu só preciso garantir que os meus objetos onde acontece a coisa propague eles na minha árvore e aí tudo funciona bem bonitinho é isso aí gente dúvidas? quando que sai na loja? preciso terminar ele antes de sair na loja os gestos do touchpad do não a Apple não implementou os gestos porque tipo é um negócio muito específico desse controle as únicas coisas que eles mudaram o framework que aí realmente você tem que verificar se está no iOS 13 ou não é que os controles antigos MFI eles não tinham esse clique do analógico e o controle do Xbox do Playstation não tem então você tem que fazer um if available ao iOS 13 para poder acessar essas coisas se você precisar mas tirando isso não não tem nada do novo mais mais um mais um precisa saber de muito de vetor para fazer tudo isso nossa é para olha depende de verdade depende muito da complexidade do seu jogo mas normalmente sim você precisa saber bastante matemática para conseguir fazer um jogo mais bem elaborado no caso no Spartak você não vai ter um Z tão certo porque ele é só 2D mas você ainda consegue ordenar eles na ordem que eles vão ser desenhados tipo eu preciso que a minha personagem fique por cima do fundo do background eu consigo falar o background tem um Z mais para trás e outro personagem mas qual o tipo de imagem tem a ser da parte do vetor qual o tipo de arquivo de imagem que você está usando ali porque dependendo do tipo de arquivo de imagem você consegue criar profundidade com as imagens entende sim sim eu usei png normal você consegue inclusive os que eu usei eu usei separado mais por facilidade do que de fato porque por performance você consegue fazer usar uma imagem só que é um atlas que a gente chama que ele vai ter todas as imagens e aí o seu device carrega uma imagem só e fica só trocando a posição que ele desenha dessa imagem e isso tem bem mais performance mas eu não sei se você consegue colocar o que você conseguir colocar como imagem no X-Curve lá nos assets você consegue usar no spread kit colocar um padrão de áudio será que você tem vídeo alguma coisa assim não mas que eu acho que o áudio seria o menor problema um jogo desse sim e até falando dessa pessoa dessa parte de área de áudio eu conheço bem eu vim disso né então acho que para um jogo desse você ouve no celular ou fone de ouvido então é bem compactado é o menor dos problemas esse jogo ficou ele ficou bem pequeno quando eu fiz a passagem dele para o iPad aqui o IPA tem 400k é muito minúsculo muito minúsculo mesmo tem algum case de alguma coisa relevante feita com o spread kit algum jogo ou um cara jogo grande não alguma coisa relevante mesmo não precisa ser necessariamente um jogo o spread kit no dia a dia na prática ele é bem legal de você usar para animar coisas dentro do seu app se eu não me engano o Play Kids é feito com o spread kit mas é tipo basicamente o maior jogo que tem que é feito com ele normalmente a gente usa ele para coisas menores mesmo mas nada te impede de fazer o seu próprio grande kit eu vou rodar ele bom acho que era isso aí que eu tinha para mostrar se quiserem falar alguma coisa que eu não me engano é que é isso aí muito mais que eu não me engano é isso aí tudo mais tem